General, nós tivemos também a aprovação do pacote anticrime do Sérgio Moro, mas não foi o pacote do Sérgio Moro, foi um pacote que foi fatiado, desidratado. O que o senhor vê, como o senhor vê a aprovação deste pacote, em especial o item juiz de garantias, que deu tanta polêmica no meio? O juiz de garantias e o pacote anticrime, não resta dúvida que o pacote anticrime foi fundamental. O ministro Sérgio Moro tem realizado um trabalho fantástico na frente do Ministério da Justiça, em vários aspectos importantes para o nosso país, e esse pacote veio contemplar. Uma coisa que não foi adequada, no meu ponto de vista, foi o juiz de garantias. ele foi colocado na Câmara e passou no Congresso. O Congresso queria retardar sobre esse ponto de vista dos juízes de garantias e acabou não ocorrendo, e ele acabou sendo agora transformado em lei. O que é o juiz de garantias, para que muitas pessoas possam compreender melhor? O juiz de garantias, ele disse o seguinte, um juiz que autorizou a Polícia Federal a fazer uma busca, a fazer uma apreensão, a fazer uma escuta, a fazer uma investigação, esse juiz que autorizou essa atividade, ele não poderia mais examinar aquele processo. Mas a gente observa que os processos, eles têm um volume enorme, são inúmeras páginas de um processo. E aquele juiz está muito por dentro daquele assunto. Quando ele, então, esse juiz de garantias, ele tem que passar todo esse processo para um outro juiz, na mesma instância. Então, eu costumo dizer que nós estamos trabalhando para que, através da PEC 199, que fala da segunda instância, estamos trabalhando para que o judiciário brasileiro, ao invés de termos quatro instâncias, nós possamos ter duas instâncias. E nós acabamos criando, todos nós somos responsáveis por isso, eu botei contra, e vários, está disponível na internet, contra o juiz de garantias, porque nós criamos um quinto nível, exatamente entre o primeiro e o segundo, onde está o juiz de garantias. E isso vai tornar o nosso judiciário mais lento. Você tem esse volume enorme de milhares de páginas de um processo, um juiz que está por dentro, porque ele autorizou as atividades, ele vai ouvir a escuta. Se a escuta não tiver problema nenhum, ele vai analisar, se tiver problema, ele vai colocar. Mas, com isso daí, agora, ele tem que passar todo esse conhecimento para um novo juiz, que vai começar a estudar todo o processo. E isso daí vai retardar, é uma quinta instância, e vai retardar o judiciário brasileiro, e muitas ações podem não chegar, vão acabar prescrevendo, pelo tempo que vai levar para ser analisado. Então, filosoficamente, o contexto pode ter a sua justificativa, mas, em termos práticos, ele não deveria ocorrer. O juiz de garantias é a quinta instância do judiciário brasileiro, o que, logicamente, não é aquilo que a população deseja, que é ter uma justiça eficiente, célere e eficaz, na qual a pessoa que foi analisada, que foi julgada, é punida por esse ato. Então, o juiz de garantia, ele vai contra esse aspecto. E todos nós somos responsáveis por isso daí. Mesmo aqueles que votaram contra o juiz de garantia, nós não tivemos a capacidade de convencer os demais parlamentares de que isso não era uma coisa adequada para o Brasil neste momento. General, ainda sobre as reformas, a última pergunta sobre reforma, é a reforma tributária, que vai acontecer agora no ano de 2020. O senhor pode dar um panorama de como está, qual é a proposta e o que vocês pretendem aprovar? A Câmara tem duas propostas tramitando, a PEC 45, que é na Câmara, e tem também uma outra proposta tramitando no Senado. Já se criou uma comissão mista para analisar essas duas propostas. Essas propostas, elas vão simplificar, elas tratam do PIS, do CONFINS, trata do ICMS e do Imposto Sobre Serviço, transformando todos eles num imposto único, denominado IVA, e na Câmara a denominação é IBS, Imposto Sobre Bens e Serviços. Então, elas tratam no que se refere a esse aspecto de facilitar em termos da nota fiscal. Eu tenho estudado essas duas propostas, ao meu ver, elas não são tão simples de serem implementadas e até um pouco complicadas. O próprio IBS, que ela tributa só no final da linha os produtos. Esse imposto previsto nessa emissão dessa nota fiscal, em torno de 25%. Mas, no meu entender, tudo que depende da nota fiscal, ela é uma reforma relativa. Por que eu chamo disso? É porque muitas pessoas não emitem nota fiscal. Nós, é comum, nós... Por isso até que eu apresentei a emenda número 20, emenda substitutiva número 20, a PEC 45, para que eu possa colocar um ponto de vista. Essa PEC, ela tem como base a proposta do Marco Silva. Eu digo pelo seguinte, você vai em feira de rua, não tem nota fiscal. Você vai nos shoppings populares aqui em São Paulo, esses shoppings populares normalmente não emitem nota fiscal. fiscal, você vai aqui na própria Paulista, tem lá aquele shoppings das lojinhas, eu comprei ali um trocador de transparência, pedi a nota fiscal, a dona da lojinha vira e falou assim, aqui não se emite nota fiscal. Então, você tem, você faz uma reforma no imóvel, não tem nota fiscal. Você compra, muitas vezes, um animal, um cachorro, um cavalo, não tem nota fiscal. Você vai nesses mercados, na economia informal, nada tem nota fiscal. Então, nós temos um volume muito grande que não emite nota fiscal. Eu poderia ficar listado um volume muito grande a própria economia, a própria contrabanda, a economia informal e outras coisas. Eu não acredito que a reforma que dependa da nota fiscal seja a melhor reforma para o nosso país. Porque, muitas vezes, você compra um apartamento por um milhão, você quer passar o apartamento por 700 para pagar menos imposto. Mas um milhão, você pagou. Então, essa condição da transação financeira, ela sempre ocorre. E você, colocando, como é o caso do IBS, colocando 25% na ponta da linha, eu acho que vai ser um estímulo até a própria sua negação. Porque a pessoa vai vender determinado projeto, determinado item, determinado bem, vamos dizer que ele custe 10 mil. Olha, mas se você não quiser nota, cai para 7,500. Então, é um problema muito sério. Então, eu acredito que a solução para isso é a proposta do Marco Sinta de tributar a movimentação financeira em 2,5% no crédito e no débito e, com isso daí, acabar com todos os demais impostos que tem no país. Só 2,5% no crédito e no débito seria suficiente para o que nós arrecadamos no período de hoje. E esse dinheiro ao ser arrecadado pelo banco, na mesma hora, vai executar algo que se espala tanto do Pacto Federativo. Vai mandar 30% para a União, hoje é 67%, vai mandar 30% para a União, 30% para o Estado, 30% para o Município. Tem até um resumo de uma única folha que consta na página na internet que explica isso. Daria 90%. 10% iria para o Congresso aplicar naquilo que ele julga oportuno, como as políticas regionais do Nordeste, da Amazônia, do nosso Norte, do país, também dos fundos para a educação, fundos de município, todos os fundos que julgarem oportuno poderia estar contemplado nessa distribuição. E isso está constando dessa emenda substitutiva, número 20. As pessoas costumam me perguntar, mas, Peternelli, com isso vai ter muito maior só no dinheiro. É por isso que a complementação da proposta traz dois aspectos interessantes. O primeiro aspecto é que nós aqui estamos executando o que já é lei na Europa hoje em dia. Na Europa, é proibido comprar em espécie, dinheiro em espécie, além de mil euros. No nosso caso, eu coloquei na proposta que as compras acima de mil reais só devem ser por transferências ou eletrônicas, ou no cartão. E também propõe que a nota de 100 e de 50 deixem de existir. Para que você tenha o contexto de onde está o dinheiro, o que ocorre com aquele recurso, de onde ele veio, para onde ele vai. Então, você praticamente só deixa a nota pequena no país. Isso daí dá muito mais transparência em todo o processo. Você repara que dessa forma os municípios e os estados vão ter muito mais recursos do que tem atualmente. E não teria que impedir para o parlamentar. Na mesma hora que tirou 2,5%, na mesma hora aquela transação que foi feita na cidade X, na mesma hora aquela cidade ganha 30%, aquele Estado ganha 30% e a União ganha 30% e 10% recebe a designação dada pelo Congresso Brasileiro. Repara que uma proposta desse tipo ia permitir algumas vantagens. Primeiro, que ninguém ia dever para o FISCO. Se o dinheiro entrou, na mesma hora sai 2,5%. Outra vantagem grande é que acabaria o contencioso tributário. Não tem briga. o tributo certo era recolher isso e foi recolhido aquilo. A tua interpretação era essa. Mudou para isso. Não, acabou. É 2,5% que está programado. Você acabaria acabando com a nota de 50 e 100 com a corrupção em vários aspectos. Não teria o dinheiro estocado em mala ou em apartamentos. Você também executando essa cobrança pela movimentação financeira. Você acaba, quando eu falei que acabava com todos os impostos, mas o importante que eu deixei de comentar é que você acaba com a nota fiscal. A nota, ela só seria de compra e venda. É uma garantia de quem comprou e de quem vendeu, mas não teria finalidade fiscal. Então, também não vai ter o fiscal que vai lá na loja e pode, eventualmente, apresentar uma proposta que não seja de acordo ou praticar um contexto de corrupção, o que é inadmissível. Então, esse contexto acaba. Esse imposto, também, que eu propus, ele permite que você cobre dividendos. Quando uma empresa passa um recurso para alguém, ela vai pagar 2,5%, quem recebeu vai pagar 2,5% e, quando ele gastar, vai pagar 2,5%, o que dá aproximadamente 8%, sobre os dividendos. Ele também permite não cobrar do mais pobre. Você pode dizer, olha, esses CPFs que recebem Bolsa Família ou que recebem menos de mil reais por mês, o banco não desconte o 2,5%. Então, essa é uma proposta que realmente não cobra dos mais pobres. Ele também tem uma série de vantagens. Você também diminui a criminalidade, porque o dinheiro fica muito mais rastreado, fica muito mais visível a todos que estão contribuindo. No site, tem lá outras vantagens. Não quero me alongar porque eu sou apaixonado por esse contexto de tributar a movimentação financeira e acabar com todos os demais impostos, inclusive com a nota fiscal. Então, apresentei a proposta de emenda número 20, está disponível na Câmara. Numa única folha, você faz uma reforma tributária. E as pessoas perguntam, tá, mas como é que vai implantar isso daí? É uma nova CPME? Não, não é uma nova CPME, não é um novo imposto. A implantação é muito simples. se você pegar, eu estou falando que seria 2,5% na transação financeira. 10% de 2,5% seria 0,25%. Você coloca 0,25% sobre a movimentação financeira, o imposto sobre movimentações financeiras, e na mesma hora você diz todos os demais impostos estão abatidos de 10%. Então, você substituiu 10% de todos os impostos por 0,25% da movimentação financeira. E vai ajustando, verificou o arrecadado, correspondeu, correspondeu. Então, vamos passar para 0,50%. Quando você passar para 0,50%, você vai dizer, todos os demais impostos ficam abatidos de 20%. Então, você vai substituindo os demais impostos até que você fique somente tributando a movimentação financeira. E como é uma baixa incidência, é fácil. E também, você permite a exportação, você permite cobrar uma conta que não é deduzida, porque você normalmente não exporta imposto. Você pode dizer, o produto que vai ser exportado, que é adquirido nessa contabilidade, nessa conta bancária, não é descontado 2,5%. E, por outro lado, ele também é tão flexível, tão bom, que permite a você fazer o imposto seletivo. Você pode dizer, olha, hoje o cigarro paga em torno de 70%, 80%. Você pode dizer, olha, na conta que a companhia recebe a venda do cigarro, a tributação, em vez de 2,5%, é de 70% simples, sem complicar nada. A bebida, ela também varia ali de em torno de 25% a 30%, a 50%, você pode dizer que a bebida então vai pagar 40% de imposto. Então, as companhias que recebem o recurso, na conta que ela recebe, ela vai pagar 40%. Ela vai transferir dentro da mesma CNPJ, para uma outra conta, e vai pagar os funcionários. Nessa, ela vai pagar 2,5%. Então, fica muito fácil, uma gestão muito transparente, facilita. Hoje, a máquina arrecadatória, ela gasta de 5% a 10% para arrecadar os impostos. Repara que a cobrança sendo dessa forma, esse custo pode ser bastante reduzido, contribuindo para que nós tenhamos um valor arrecadado até maior. Então, eu defendo efetivamente que nós possamos ter um imposto único de 2,5% nas transações financeiras. Acho que o imposto baseado só na nota fiscal, dependendo das pessoas terem que emitir a nota, ele não vai contemplar aquilo que nós desejamos, que todos desejam, que todos paguem o imposto devido da transação que ele realiza. A própria economia informal vai pagar imposto, o próprio contrabando, ele vê errado, mas o dinheiro para pagar o contrabando foi, vai pagar 2,5%. Então, tem todo um processo que é solucionado pelo imposto único. que é solucionado que é solucionado que é solucionado Obrigado.